E aí, maturas de plantão! Bom, gente, hoje estou aqui num vídeo normal, rapidinho, pra passar um recadinho pra vocês que eu queria muito avisar vocês, que é sobre o vídeo do Minecraft. Bom, eu sei que tem muita gente que tá esperando o último episódio da primeira temporada do Minecraft que eu falei pra vocês no vídeo lá de The Sims. Eu comentei que eu ia postar um último episódio porque a gente tá indo viajar pro Brasil, então não ia dar mais pra gravar o vídeo de Minecraft, porque quem acompanha o canal faz um tempinho já sabe que nós gravamos, no caso, eu gravo Minecraft pelo Playstation 4, então eu não vou levar o Playstation pro Brasil, e por isso eu falei que eu ia postar o último episódio pra finalizar a primeira temporada. Só que o que aconteceu, gente? Eu não consegui gravar o último episódio, por quê? Porque sumiu o carregador do controle do Playstation, então o controle tá sem bateria e não dá pra carregar, e eu não achei esse controle, gente. Não achei o controle, não. Não achei o carregador e o controle tá sem bateria e eu fui gravar, não tinha bateria, não sei onde tá o carregador e não deu tempo de comprar o carregador pra poder gravar, gente, o vídeo de Minecraft. Então eu vim aqui pedir mil desculpas pra vocês que estavam esperando o vídeo de Minecraft. Sério, gente, desculpa. Eu sei que vocês queriam muito. Quando eu voltar do Brasil pro Japão, gente, de novo, aí eu começo a gravar a segunda temporada de Minecraft e eu vou tentar postar mais vídeos, tá bom? Pra recompensar. E eu também queria pedir pra vocês deixarem aqui nos comentários vídeos que dá pra gravar online de games que vocês querem ver eu jogando ou a Mami jogando, tipo vídeos online, tipo aquele Operate Now, vídeos que dá pra jogar no computador online, gente. Então deixa aqui nos comentários o nome dos games que vocês querem ver eu e a Mami jogando, tá bom? Então é isso, gente. Eu vim aqui passar esse recadinho rapidinho pra vocês porque eu queria avisar vocês que não vai dar pra postar o vídeo de Minecraft. Espero que vocês entendam o meu lado, gente. Mil desculpas por não conseguir postar, mas eu vou tentar postar bastante quando eu voltar pro Japão novamente, tá bom? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Os games que vocês querem ver eu e a Mami jogando. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e eu vejo vocês nos próximos vídeos, ok? Beijão pra vocês e tchau!